O amor, a paixão, o suspense, o drama, a rivalidade, a graça, a raça e a glória que estão de casamento. O Campeonato Carioca de 2021 é nosso, é seu, é na Record TV. Grandes emoções, clássicos tradicionais, transmissões inovadoras, cheias de novos ângulos e formas de levar até você o esporte mais popular do planeta e a maior paixão do brasileiro e do carioca. Uma cobertura que vai dar chegada no estádio ao momento mais importante do futebol, o gol do seu time. Então, prepare o seu coração, que a gente está pronto para o melhor cariocão de todos os tempos. Venha fazer parte dessa tabelinha de grátis. O Campeonato Carioca agora é na Record TV. A emoção de casa nova. O Campeonato Carioca.